Antes que viesse a existir Traçasse um plano lindo para mim Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Quantas coisas lindas a contemplar E em teu nome sempre a liberdade Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Hoje vim dizer o que sai em mim Por todo lado a luta nesse prosseguir Uma voz me diz que devo parar Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Antes que viesse a existir Traçasse um plano lindo para mim Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor E em teu nome sempre a liberdade Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Hoje vim dizer o que sai em mim Hoje vim dizer o que sai em mim Por todo lado a luta nesse prosseguir Uma voz me usar pro teu louvor, Senhor Uma voz me diz que devo parar Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano és tu, Senhor Soberano, soberano és tu, Senhor Quero ouvi-te, Senhor Quero ouvi-te, Senhor Na prova sã Soberano és tu, Senhor Aleluia Aleluia